Música Estamos aqui, retornando da nossa viagem ao Rio Mouru. Fomos até a comunidade dos Teixeiras, que ficassem para a Comunidade de Paraíso. Foram três dias de atividade, de reuniões, e acima de tudo, onde firmamos nosso compromisso. Esse compromisso que nós temos, por nossa cidade, mas também por nossa zona rural. Passamos por investimentos, como por exemplo, a escola do Capela. Um investimento de mais de um milhão, que fica dois dias no centro da nossa cidade. É assim que nós queremos fazer e construir um governo. Olhando para todos, inclusive para os nossos moradores da zona rural. É três e outra vez! É um! É dois! É três! É três e outra vez! Que festa bonita! É a notícia que a gente tem, para fazer para vocês, do Rio Mouru, são os melhores possíveis. A terra indígena do Maitá, tá com 13! O Paraíso, tá com 13! O Mucuripe, é 13! O Lago Novo, é 13! O Conceição, é 13! O Itamaraty, é 13! E o Gaucho, é 13! E é assim que nós vamos marcar nossa campanha. Um ano na cidade e outro na zona rural, para a gente fazer a campanha mais vitoriosa que Jaru Taravacá já teve. Eu conto com vocês, vamos juntos, vencer essa batalha, dia 2 é 13!